Estar a bordo de um submarino ou um submersível pode ser uma experiência única. O silêncio das profundezas, um mundo novo a ser descoberto e a aventura de estar sob toneladas de água é algo inesquecível. Mas o que acontece quando as coisas não dão certo? E o submarino implode. E o que o faz implodir? Olha, gente, praticamente tudo o que fazemos traz um certo risco à vida, ok? Algumas coisas mais, outras menos. Porém, como dizem, para morrer basta estar vivo e há certas circunstâncias em que isso pode acontecer no espaço de um milissegundo apenas. Como é o caso de uma implosão por pressão, como veremos adiante. Estar a bordo de um submersível ou um submarino, por exemplo, eleva esse risco lá para as alturas, quer dizer, nesse caso, para as profundezas, né? Já que dificilmente alguém que morrer lá no fundo vai ter o seu corpo resgatado. Antes de continuar, primeiro vamos entender a diferença entre implosão e explosão e entender um pouco mais sobre essa questão da pressão atmosférica. Uma forma fácil de entender a diferença entre explosão e implosão é pensar em um balão. Se você encher um balão com ar e depois estourá-lo com um alfinete, você terá uma explosão. O ar dentro do balão sai com força para fora, fazendo um barulho e espalhando os pedaços de borracha. Isso é o que acontece quando a pressão interna de um objeto é maior do que a pressão externa. Agora imagine que você tem um balão e coloca ele dentro de uma panela de pressão. Se você ligar o fogo e fechar a tampa, a pressão dentro da panela vai aumentar. O ar ao redor do balão vai empurrá-lo para dentro, fazendo com que ele murche e encolha. Isso é o que acontece quando a pressão externa de um objeto é maior do que a pressão interna. A implosão é o oposto da explosão. Em vez de o objeto se expandir e romper, ele se contrai e se esmaga. Isso pode acontecer com submarinos que mergulham muito fundo no oceano, por exemplo. A água exerce uma força muito grande sobre o casco do submarino que pode não resistir e colapsar. Isso foi o que aconteceu com o submarino Titan, que implodiu em uma missão ao Titanic. Se o seu corpo sofrer uma alteração brusca de pressão de 3,4 vezes a pressão atmosférica terrestre, ele pode ficar gravemente ferido. Essa pressão é encontrada a cerca de 112 pés ou 34 metros abaixo da superfície do mar. Para um submarino, essa profundidade não é tão grande. Mas quanto mais você desce no oceano, mais a pressão aumenta até o nível em que suas costelas se partilham. Seus pulmões se rasgariam. E você morreria antes mesmo de ter tempo de se afogar. Para deixar bem claro, gente, seu corpo só seria esmagado por uma variação súbita de mais de 50 psi. Se você passasse por uma variação gradual na pressão, seu corpo aguentaria cerca de 400 psi ou 27 vezes a pressão atmosférica terrestre. Na verdade, o recorde mundial do mergulho livre mais profundo é de 1.090 pés ou 332 metros. Infelizmente, a variação de pressão não é gradual quando um submarino implode. Quando algo explode, uma grande quantidade de energia é liberada e se espalha para longe de onde a reação inicial aconteceu. Uma implosão, por outro lado, ocorre quando uma grande quantidade de força se concentra para dentro. Oh, meu Deus! Por exemplo, quando a pressão do ar ou da água é maior fora de um recipiente do que dentro, como em um submarino, A diferença na pressão provoca uma força para dentro, ao redor do recipiente. Isso acontece porque as pressões e forças no mundo físico querem estar em equilíbrio. É por isso que a pressão da água muito mais alta fora do submarino comprime para dentro, já que a água naturalmente quer ocupar a pressão do ar muito mais baixo dentro do submersivo. A pressão é a força que um fluido, como o ar ou a água, exerce sobre uma superfície. A pressão varia de acordo com a altura ou a profundidade que isso está. A lógica é simples, gente. Quanto mais alto se sobe, menos ar existe acima de você e menor é a pressão. Agora, quanto mais fundo se desce, mais água há acima de você. E é maior a pressão. No alto de uma montanha, como o Monte Everest, que tem cerca de 8.848 metros de altitude, a pressão atmosférica é de aproximadamente 0,3 atm. Isso significa que há apenas 30% do ar encontrado ao nível do mar. Nesse ambiente, o nosso corpo tem dificuldade para obter oxigênio suficiente para as células. Isso pode causar sintomas como falta de ar, dor de cabeça, náusea, tontura e fadiga. Essa condição é chamada de mal da montanha ou mal agudo da montanha. Para evitar esse mal, é recomendado fazer uma aclimatação gradual, subindo devagar e descansando em intervalos regulares. No fundo do mar, como a Fossa das Marianas, que tem cerca de 11 mil metros de profundidade, a pressão atmosférica é de aproximadamente 1.100 atm. Nesse ambiente, o corpo sofre uma compressão enorme, pois a água exerce uma força muito maior que o ar. E isso pode afetar os órgãos internos, as articulações e os tecidos. Porém, numa profundidade como esta, nenhum ser humano jamais chegou somente usando roupas e cilindros de mergulho. Há um ponto em que, mesmo assim, nosso corpo não suporta a pressão e acaba colapsando. Pense bem, gente. Se um submarino, que é feito de material super resistente, pode sucumbir à pressão externa, o que é o nosso corpo perto disso? Sem falar que, além do peso da água sobre nossas cabeças, há também a pressão do ar sobre a água, ou seja, há mais pressão sobre quem está mergulhando do que somente a da água. E como vimos, à medida que vai mergulhando mais fundo, mais peso vai sendo somado sobre o mergulhador. A cada 100 pés, ou 30,5 metros, a pressão é cerca de 3 atm maior, ou algo como 3 vezes o seu peso. A mil pés de profundidade, ou 305 metros, você já sofreria um peso de 30 vezes maior que o seu, e assim por diante. É como se a pessoa de 100 quilos suportasse um peso de 3 toneladas sobre si mesmo. Os submarinos suportam tal pressão porque usam ar e água para controlar a sua flutuabilidade e permitir que a embarcação suba ou afunde na água. Quando um submersível precisa subir à superfície, os tanques de lastro do submarino se enchem de ar, reduzindo a densidade da embarcação e tornando-a mais flutuante. Isso permite que o submarino supere a força da gravidade que puxa o navio para baixo. E para mergulhar mais fundo, o ar desses tanques de lastro são liberados e eles são preenchidos com água. Isso faz com que o submarino se torne mais denso e menos flutuante, resultando em seu afundamento. Se a tripulação de um submersível quiser permanecer em uma determinada profundidade, os tanques de lastro precisam ser preenchidos com as proporções corretas de água e ar para tornar a embarcação com flutuabilidade neutra. Isso evita que o submarino suba ou afunde. Já os animais marinhos, como baleias, polvos e outros tantos, suportam tamanha pressão devido às adaptações evolutivas em seus corpos, que permitem equilibrar as pressões, externa e interna. Entre essas adaptações, podemos destacar os corpos flexíveis e espinhosos, que se comprimem sem se deformar. Eles têm também ossos de tamanho reduzido ou até mesmo ausentes, que os tornam mais leves e menos suscetíveis à variação de pressão e possuem órgãos internos preenchidos com óleo que ajudam na regulagem da pressão. Há mil pés de profundidade, nem os ossos do corpo se sustentam mais. Eles são facilmente quebrados, mesmo os de pessoas mais fortes. É um lugar que não está nem aí se a pessoa frequenta a academia há 20 anos ou não. E indo um pouco mais fundo, o corpo humano simplesmente se contrai, esmagando todos os órgãos internos e esfarelando os ossos. O crânio, que é duro, o suficiente para suportar quedas de determinada altura, é espremido com mais facilidade do que se o colocassem em uma morsa de bancada. Fígado, rins, pulmões, coração, enfim. Todos os órgãos vitais se comprimem até virar pequenos pedaços de carne e passam a servir de ração para peixes. No fim das contas, gente, o corpo se encontra praticamente dissolvido. É. Agora é que vem a parte boa, se é que eu posso dizer dessa forma, né? Na verdade, traz até um certo alento para as pessoas que perderam entes queridos por causa da pressão nas profundezas do oceano. A pessoa não sente nada. O processo é rápido e indolor. No caso do submersível Titan, da Ocean Gate, por exemplo, os integrantes da expedição letal chegaram a ouvir ruídos no casco. Só que antes mesmo que pudessem distinguir o que estava acontecendo, tudo aconteceu em milésimos de segundos. É o mesmo que virar uma folha com um solado escrito no instante você até consegue ler o texto no instante seguinte, tudo branco e nada mais. Obrigado por assistir. Eu aguardo você no próximo vídeo aqui do canal Fatos Desconhecidos. Ok? Forte abraço.